Saudações conspiradores, iniciando mais uma entrevista fantástica, mais um programa realidade fantástica, sempre trazendo temas ligados a esoterismo, ocultismo, para ciências e terapias complementares de saúde, buscando levar até você informações abalizadas, fundamentadas sobre todas essas áreas que têm um impacto muito grande na evolução da consciência humana. E há muito tempo queremos trazer um tema que vem conquistando o mundo e que ainda é novidade para muita gente, que é a psicologia transpessoal, que é considerada a quarta força da psicologia, um tipo de psicologia que admite os estados ampliados de consciência e possivelmente a interferência de instâncias espirituais no processo de cura. Para falar disso, nós trouxemos uma vez mais uma pessoa que já esteve aqui colaborando conosco, que é o Daniel Rezinovski, que é psicólogo transpessoal, professor dessa matéria, também é escritor, está lançando um livro, vamos falar do livro dele novamente depois, mas que veio abarcar esse tema tão interessante da psicologia transpessoal e que sem dúvida vai surpreender muita gente. Tudo bem com você, Daniel? Tudo bem, Jamila. Obrigado por ter vindo outra vez aqui no Realidade Fantástica repartir um pouquinho do seu conhecimento. Imagina, é um prazer. Então, Daniel, vamos começar um pouquinho com a história da psicologia, aquela psicologia bem behaviorista do começo do século XX, de estímulo-resposta, Pavlov, aquela coisa toda, quando entra a interferência do Freud. Como é que se dá essa interferência do Freud e o que ele muda, digamos que, em toda a psicologia de então? Bom, ele redescobre os sonhos, ele redescobre toda uma dimensão psíquica que tinha ficado, digamos, de fora dos estudos da psicologia científica, até mesmo do Hund, dos primeiros psicofisiólogos, que foram os psicólogos científicos, além, digamos, do trabalho dos filósofos e dos esotericistas, de alguma maneira. Então, Freud, através do estudo da psicopatologia dos pacientes deles, estéricas, por exemplo, ele identificou, reconheceu a existência empírica de um espaço além dos comportamentos normais, que é o inconsciente, a hipótese do inconsciente, de que existe uma região, um espaço que influencia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos e atitudes, e que não é acessível para a maior parte de nós, a não ser por um trabalho bastante intenso de exploração, de análise e de investigação mesmo. Poderia-se dizer, claro que, grosso modo, resumidamente, que a psicanálise do Freud, quando ele entra com a psicanálise, ele veio com uma proposta mais ou menos assim, por que você faz o que faz sem saber por que faz? Quer dizer, por que você tem determinadas atitudes, às vezes até autossabotadoras, mas sem saber que você as tem? E daí entra a psicanálise para explorar de onde vem isso? Seria mais ou menos isso? Sim, dá para colocar assim, que ele consegue identificar a raiz das nossas motivações mesmo, é como se a nossa vida consciente fosse realmente uma ficção, um construto, e isso não só do indivíduo, mas de toda a cultura. Então a cultura é meio que um jogo simbólico, e debaixo desse jogo tem toda uma teia de intenções e posições que, digamos, tinham ficado fechadas pelas repressões históricas, desenvolvimento da religião, da ciência mesmo. Então ele trouxe isso à tona de volta. E é uma psicoterapia baseada principalmente no diálogo, a psicanálise freudiana, quer dizer, onde o terapeuta vai identificar através da fala do seu consulente espaços onde o inconsciente pode estar se manifestando? Sim, aí dá para pensar que o inconsciente tem uma inteligência, que o inconsciente é como se fosse um... até um ser, assim, uma estrutura inteligente que tenta se revelar pelos incertícios do que a gente fala e do que a gente pensa, pelos erros, pelas falhas, as parapraxes e tal. Então isso dá uma... tem uma compreensão de que tem muito mais para a nossa vida psíquica do que se pensava, e do que os estudos dos behavioristas, você falou do Pavlov, e depois do Skinner, e outros demonstravam. E sem dúvida o Freud obteve sucesso constituindo, assim, o que se chama de segunda força da psicologia, seria a psicologia behaviorista do Pavlov, Skinner, a primeira força, a segunda a psicanálise freudiana, e como é que entra a famosa terceira força da psicologia, que seria a psicologia humanista? Ali já começa com Jung, discordando do Freud, como é que essa terceira força começa a aparecer na psicologia? Olha, a terceira força está normalmente associada com o Rogers, o Maslow também, digamos, seria... O Jung faz uma ponte no sentido de que ele inicia na psicanálise, os estudos de doutorado dele foram sobre testes de associação, né, que era uma maneira empírica, né, de poder estudar o inconsciente, né, você viu a latência de resposta das pessoas, quando você dá um estímulo, você fala mulher, né, e a pessoa tem as associações lá, e ele estudou isso, mas aí depois ele vai rapidamente para o esoterismo e para a filosofia oriental e para a religião oriental, aí ele abre, digamos, a porta para a psicologia transpessoal e também, respondendo a outra pergunta da terceira força, talvez em termos de uma... de um desenvolvimento voltado para a pessoa, que talvez... Uma maior humanização do processo? Pode ser, ele em alguns momentos, ele escreveu sobre, né, dar mais ênfase à pessoa do que as teorias, por exemplo. E, de modo geral, assim, o campo psicanalítico, ele é um campo muito teórico, que dá muita ênfase, né, às suas próprias elucubrações, né, você viu o que o Lacan produziu, né, que são seminários super cerebrais, bastante herméticos, e isso não necessariamente coloca, digamos, né, as necessidades humanas do paciente em primeiro lugar, que foi a contribuição, por exemplo, do Rogers, né? Sim, o Rogers, o próprio Maslow. Aquela pirâmide do Maslow é, sem dúvida, a parte mais conhecida, digamos que, né, pro leigo, né, daquela pirâmide escalonando as necessidades e tudo, né? Mas você falou bem, o Jung, na verdade, ele faz uma ponte direto, quase que para a psicologia transpessoal. Com certeza. Porque ele começou a admitir os fenômenos de ordem parapsicológica, que era o que o Freud não admitia. Não, pro Freud era... Freud, em um momento, ele tem um texto, uma carta ou outra, onde ele fala favoravelmente sobre a possibilidade da telepatia, mas, de modo geral, o ponto esotérico era tabu pra ele, porque ele sentia que se você entrasse pelo ponto esotérico, você perdeu um dos dogmas importantes, era de não esquecer que nós somos animais, assim, humanos, e que nós estamos... que essa é a nossa base, e se você começa a viajar, digamos, pelas dimensões espirituais, e, de fato, o Jung fez, existe um grande perigo, assim, né, de você se perder da experiência do real, por exemplo. Então, essa foi... era a crítica, era, digamos, a apreensão que o Freud tinha, né, essas investigações do inconsciente, digamos... Chamado coletivo. É, mais vasto que foi o que o Jung fez. O Jung, ele não teve medo de se aventurar pelas religiões orientais, né, nós temos ele prefaciando livros de Xing, de astrologia, de budismo tibetano, o que mais, acho que de Tarô também, ele andou... e foi um grande astrólogo, também fez dezenas de mapas astrológicos, e me parece, ou você pode me corrigir, que ele detectou nos pacientes dele, pacientes com problemas psiquiátricos, nos desenhos desses pacientes, estruturas semelhantes às mandalas orientais, e daí ele fez uma correlação a isso. Sim, é, foi aí que ele desenvolveu a hipótese do inconsciente coletivo e, bom, dos arquétipos, né, são essas estruturas basais ou essas imagens fundamentais que estão presentes em todas as culturas, em todas as misologias, e que hoje a gente pode considerar, né, a partir de alguns estudos recentes, né, na última década, por exemplo, que são os arquivos epigenéticos transgeracionais, que foram transmitidos filogeneticamente desde o começo, assim, da espécie, possivelmente de outras espécies também, e que devem estar esses registros na nossa memória genética, e é por isso que em estados ampliados, a Associação Livre gera isso, as práticas meditativas geram isso, e o uso da imaginação ativa que ele propunha, né, no desenho, te permite acessar essas imagens. Meu, pra mim, é muito, é uma apótese muito interessante pensar que talvez seria possível, né, no momento que a gente pudesse acessar o nosso código genético de uma maneira mais rica, mais sofisticada, acessar esses arquivos, que é o que as pessoas, quando elas lembram outras vidas, elas relatam, o que os pacientes relatam quando eles fazem aqueles desenhos, e, bom, e aí ele partiu disso pra desenvolver a hipótese de que existe uma memória racial, né, da espécie, que é o inconsciente coletivo, e de que esse inconsciente coletivo se estrutura através desses núcleos fundamentais, que são os arquétipos, né, e eles são realmente as formas orientadoras, né, da psique. Você diria que a psicanálise freudiana, pra algumas afecções, ela realmente pode ser efetiva, mas existem outros fenômenos ou variantes psicológicas que ela já não dá conta e daí nós precisamos apelar pra essas técnicas que ampliam a espectrografia da consciência, por exemplo, como a do Jung? Sim, eu sinto que, bom, um grande campo, né, da experiência humana não é contemplado pela psicanálise, a não ser com o rótulo de ilusão, ou de regressão, ou de um mecanismo de defesa infantil, e não de fato visto pelos seus próprios termos, né, que foi o que o William James fez nas variedades da experiência religiosa, foi o que Jung fez de dizer, olha, existe um campo místico no Oriente, até mesmo no Ocidente, extremamente sofisticado, com pessoas que meditam há séculos e milênios, não dá pra simplesmente considerar que esse fenômeno é uma regressão infantil, é impossível. Perfeito. Vamos pular pra psicologia transpessoal. Quando ela começa, quem pode ser considerado o fundador, sei lá, você falou no Jung, né, talvez um dos precursores, né, e qual que é a novidade dela? O que que ela traz? Olha, eu acho que um dos grandes precursores foi o Richard Mayhew Spilk, né, que foi psiquiatra canadense que escreveu o livro Consciência Cósmica, e em 1911, bom, o William James também, com variedades da experiência religiosa, o Pierre Janais escreveu uma coisa ou outra, talvez, mas foi por ali, assim, foram eles, né. E aí o Jung, digamos, ele abriu, ele começou a dar reconhecimento, né, pra todos os textos orientais, né, o Segredo da Flor de Ouro, ele desprefaciou, bom, o Ixin e o Tratado Tibetano da Liberação, através desse culto, o Badu Todol, né, o outro texto famoso do Padma Sambhava, né, então, digamos, ele fez a ponte pra, digamos, a ideia fundamental, né, de toda a concepção oriental, que é a da iluminação, de que existe um estado que tá transcendentalmente acima, né, da consciência ordinária das pessoas comuns e que isso é um antes e depois, um salto quântico na cognição, percepção e afetividade humana que traz uma dimensão completamente nova da experiência da vida, assim. E como é que você insere aí, nessas contribuições, o trabalho de um Grof, um Stanislav Grof, e do Assagioli, né, que o Assagioli também tem uma cartografia de consciência muito própria dele, né, admitindo, né, esses estados mais ampliados de consciência, e o próprio Grof chega a falar até em emergência espiritual, ele tem uma cartografia também falando os coex, o que você pode nos colocar sobre isso? Bom, eu gosto muito do Assagioli por vários motivos, e ele não é muito famoso e reconhecido por motivos, primeiro por ele ser extremamente elegante nas construções, ele escreveu três livros e alguns artigos em italiano, ele é muito simples, ele é muito harmônico, e pra ele é muito natural colocar a visão de que existe uma instância super consciente, que é ela que organiza todas as instâncias inferiores do inconsciente, subconsciente, inconsciente, por aí vai, e que essa é a meta do desenvolvimento da psicossíntese, que a gente pode colocar como, se a gente for fazer uma ponte neurobiológica, a integração total do funcionamento entre os dois hemisférios, por exemplo, e que a obtenção dessa psicossíntese é o que os alquimistas almejavam, e é o que os sábios orientais almejavam, e que é isso, e quando isso acontece, o self, ou a consciência mais profunda, ela se torna o centro de desenvolvimento e de ação do indivíduo, e o self tem, digamos, o aspecto da imortalidade, da transcendência, por aí vai, e pra ele é muito natural, você vê isso nos livros dele, né? Sem dúvida. Então, você falou do Estagioli... E do Groff. E do Groff. O Groff, bom, no sistema do Groff, o Coex, por exemplo, é um refinamento da ideia do complexo do Jung, que é um conceito meio nebuloso, escorregadio da maneira que ele elabora, mas pro Groff, parece que nós temos centros de experiência condensada, que são os Coex, que são a reunião das nossas memórias, dos nossos afetos, são os nossos núcleos fundantes, e ali estão as energias em latentes, potenciais dos nossos traumas, por exemplo, pra gente poder acessar todas essas instâncias que ficaram bloqueadas, né? E o que ele entende por emergência espiritual, por exemplo, o Groff? Ele tem até um livro chamado, né? Emergência Espiritual, que é muito famoso, e difícil de encontrar também. Pois é, então, o conceito de emergência espiritual do Groff, de alguma maneira, ele inicia, digamos, uma... não inicia porque, digamos, já tiveram outros que contribuíram para a visão da psicose e dos transtornos mentais de uma via espiritual, o próprio Jung, o Sagioli, o Dabrowski, entre outros. Mas ele coloca a visão de que grande parte dos transtornos mentais poderiam ser compreendidos como um processo dramático de transformação espiritual, que é como outras culturas veriam, inclusive as culturas aborígenes, por exemplo. E se você vê dessa maneira, aqueles aspectos que não foram integrados e que são patologizados pelo ambiente, pelo meio, ou seja, família, o hospital psiquiátrico, a cultura como um todo, aqueles sintomas poderiam se tornar, levar o indivíduo para uma supernormalidade. Isso é fundamental. E você até tocou na última entrevista, né? Essa questão de ressignificar muitas afecções psiquiátricas que hoje tratadas do ponto de vista mais cartesiano, galênico, né, mas quase que por medicação, poderiam receber um tratamento ou serem entendidas, não todas, claro, mas algumas, como um processo de emergência espiritual, que precisaria de uma outra interferência. Sim. E nós estamos ainda muito aquém de chegar nessa visão. Muito, porque a gente tem um modelo de desenvolvimento psíquico extremamente pobre, de modo geral, né, porque para pensar que pegar um sintoma típico e universal, a ansiedade, a nossa forma geral, a gente tem milhares de possibilidades. Bom, a ideia, a possibilidade em si é o que gera ansiedade. Num contexto psiquiátrico, ansiedade é algo ruim, é um sintoma, você toma um remédio, enfim, história. Mas por uma perspectiva filosófica, por exemplo, o que o Kierkegaard escreveu sobre a ansiedade, o que os psicanalistas, o Otto Rank escreveu sobre a ansiedade, o Adler, o Rollo May, é que a ansiedade era central para um processo de desenvolvimento de individuação, por exemplo. Você não se torna você se você não enfrentar a ansiedade das suas possibilidades não realizadas, de você se jogar, lançar ao mundo e ter riscos de falhar, por exemplo. Não tem um grande artista, o gênio, o teórico, o pensador, que valeu a pena, que não atravessou períodos terríveis. Sem dúvida. De transformação. Todos têm uma história. Todos. A noite negra da alma, do São João Lucas. Exatamente, a noite escura da alma. Então, uma leitura... Aí eu acho que essa é a contribuição mais forte da psicologia transpessoal, no sentido de propor um modelo de desenvolvimento mais rico, mais amplo e não patologizante. Ou seja, não dizer que você não pode estar num lugar existencial, difícil, dramático e até patológico. Você pode, mas que isso é um estágio, é uma transição e não um lugar final, que é o que os diagnósticos rígidos, de algum modo, fazem. De outras escolas, né? Isso é interessante que o psicólogo transpessoal, é bom que se fale, não é um terapeuta compartimentalizado, né? Apesar de ser considerado a quarta força da psicologia, não é que ele rompe com o que veio pra trás. Ao contrário, ele abarca tudo que veio em contribuição, mas acrescenta outras possibilidades. Não seria isso? Sim. É, eu acho que a virtude da visão transpessoal é que ela dá uma perspectiva de desenvolvimento muito mais elevada. assim, de que, digamos, a gente não tá aqui simplesmente pra pagar as contas e trabalhar e ter mulher e filhos, e é isso, enfim, de histórias. Tem mais. A história humana tem outros capítulos, que foi o que o Richard Marius viu e que os orientais colocam com a possibilidade de transformação radical da iluminação, né? E se existem esses capítulos, né? E se você é chamado pra isso, porque você sentiu que isso é possível, por exemplo, então isso traz um processo de desenvolvimento diferenciado pra uma pessoa, né? Eu sinto que, às vezes, o ponto fraco da espiritualidade, da psicologia transpessoal, é que ela tende a subvalorizar a dimensão pessoal, por exemplo. As necessidades terapêuticas basais mesmo, que é o forte, por exemplo, da psicanálise. Exato. Que tem o seu porquê, tem a sua eficácia. Com certeza, de ser capaz de desconstruir as suas defesas e chegar em questões realmente de vínculo primário da tua infância, e aí você vê, assim, que tem muitas coisas que podem ser resolvidas. Agora, o interessante é, quando existe um acesso ao luminoso, ao espiritual, ao superconsciente, através de meditação, de sonhos, de práticas, o que for, todos os outros chakras ou todos os outros subsistemas de desenvolvimento, eles são puxados pra cima, assim. Então é muito mais fácil você orientar alguém que tem uma consciência mais aberta pra ela resolver questões familiares do que alguém que não. Porque alguém que não vai patinar, de alguma maneira. Sem dúvida, sem dúvida. Claro, você acessa isso através de sonhos, através de outras coisas, mas não através de um processo deliberado de autoanálise, onde você consegue se distanciar dos seus conteúdos psíquicos, se desidentificar dos conteúdos psíquicos, reinterpretar os conteúdos psíquicos e aí outra coisa. É, isso é sensacional. Eu considero essa uma visão muito pessoal, que o psicólogo transpessoal, com uma formação sólida, ele tá muito mais instrumentalizado do que terapeutas de outras escolas, porque ele pode lançar a mão, às vezes, de uma interferência freudiana, de uma interferência junguiana, de uma interferência mais humanista, de um recurso da psicologia transpessoal, de uma meditação, de uma regressão, pra atender o complexo humano no seu todo. Ken Wilber, qual que é a contribuição, o espectro da consciência dentro dessa questão da psicologia transpessoal? A contribuição dele foi enorme, porque ele foi capaz de integrar todos os modelos de desenvolvimento ocidentais com os mapas de desenvolvimento orientais e promover uma visão teórica nova. Ele se baseou muito no trabalho do Jean Gebser, que foi um crítico cultural que mapeou o desenvolvimento humano nos cinco estágios do arcaico, mágico, mítico, racional e integral. O estado integral sendo o estado pós-consciência convencional e do Hegel e do Aurobindo, que propõem a evolução como a evolução do espírito. Ele constrói um novo modelo ou apenas é um compilador, o Ken Wilber, na sua opinião? Olha, ele tem contribuições originais, por exemplo, no sexo, ecologia e espiritualidade, que é a obra metafísica principal dele. Ele usa conceitos de muitos outros pensadores, mas ele propôs o mapa dos quatro quadrados, ele criou novas ideias e novos modelos. Ele é realmente um pensador original, é brilhante, obviamente. Perfeito. A questão da psicologia transpessoal hoje, como é que ela está mais reconhecida, o número de psicólogos que você já respondeu fisicamente aí, né? Não, eu sinto que, de modo geral, por exemplo, as instituições clássicas, que era o Institute of Transpersonal Psychology, que se tornou a Universidade de Sofia, está num período de crise, por exemplo, eles têm pesquisadores lá. Tem o California Institute of Integral Studies, que é uma instituição na Califórnia que tem essa visão também, mas é meio marginal, de modo geral. dentro da academia formal, são pouquíssimos profissionais e tem poucos. Realmente, a integração ainda dessas contribuições para repensar os conceitos fundamentais da psiquiatria e da psicologia ainda não chegou. Uma coisa que incomoda muito, nas graduações de psicologia, quase que não é abordada. Se é que é abordada. Não, é porque as graduações de psicologia no Brasil, de modo... O próprio Jung não é muito abordado. Não, de modo geral, as graduações de psicologia no Brasil, elas são muito restritas. Até no que se faz cientificamente, no exterior, assim, na minha opinião, o nível da psicologia acadêmica no Brasil é muito baixo, assim, de contribuição internacional, de contribuição de pesquisa, é muito baixo, assim. Se dialoga muito pouco com o que se faz, por exemplo, até de neurociência cognitiva, áreas mais mainstream e dessas áreas mais marginais, para a gente pensar de alguma maneira, que é onde estão realmente todos os pontos de pesquisa interessantes. Você vai ver você reentender a psicose como emergência espiritual que pode levar à iluminação, experiências anômalas, psi, o sentido das experiências religiosas, o que os ilumbres místicos podem mostrar para o desenvolvimento humano futuro, cognição quântica, por exemplo. Cognição quântica, defina para mim isso. Olha, cognição quântica seria, digamos, a gente pensar o sistema nervoso do cérebro como funcionando a partir dos princípios da mecânica quântica, não como um computador clássico, mas como um computador quântico, ou seja, se a gente pensa, por exemplo, que a realidade está integrada no nível fundamental, que todos os pontos do espaço-tempo estão emaranhados, por exemplo, no nível fundamental do cérebro, dos microtúbulos, se a hipótese do Hammer-Off estiver certa, ou tem um professor na Universidade da Califórnia, Matthew Fisher, que ele hipotetizou que talvez os prótons, os espinhos dos prótons, podem ter, digamos, uma relevância para a computação quântica no cérebro, então talvez a gente poderia ter uma cognição que tivesse efeitos diretos sobre a realidade macroscópica, pensar a sincronicidade, por exemplo, exemplo de cognição quântica, você tem uma fronteira entre o ambiente externo e o ambiente interno que cai por terra, por exemplo, eventos no transtorno bipolar, tipo na fase maníaca, as pessoas relatam um número enorme de sincronicidades, porque é um momento onde provavelmente a cognição começa a se emaranhar com o ambiente, você pensa em algo, de repente alguém te liga, se acontece uma vez está tudo bem, mas se acontece dez vezes, por exemplo. Você sabe que tem um amigo conhecido, não precisamos declinar o nome aqui, mas que quando ele está numa fase de toque, toque obsessivo, realmente como uma obsessão, parece que existem eventos da realidade que vêm a confirmar aquilo que ele está sendo obsessionado, então ele, por exemplo, encalacra uma coisa na cabeça e às vezes parece que alguns eventos são atraídos justamente para confirmar aquilo que ele está... Sim, é porque a percepção, a gente tem uma compreensão da percepção como um processo passivo, mas se a gente compreende a percepção como um processo ativo, como o cérebro, a mente ser um observador que interfere no processo quântico de constituição da realidade, é claro que se a mente muda o estado e ela se torna, digamos, mais quântica, por exemplo, ela começa a interferir na constituição do mundo e o mundo começa a refletir, até de uma maneira budista, espelhar, digamos, o observador. Então, se a gente começa a ter uma visão não-dual, quântica da consciência ou da mente, todos esses processos que hoje são meio que uma caixa preta da psiquiatria e da psicologia poderiam ser compreendidos. É simplesmente uma questão dos pesquisadores terem um pouco mais de ousadia, um pouco mais de coragem para pensar fora da caixa. A gente ainda no Brasil está preso ao que é psicanálise e o behaviorismo. Exato. Quase que escravizados por essa gaiola epistemológica. Nem mesmo o Maslow é estudado. Então, o acesso é realmente muito restrito e isso empobrece, porque tem muitas coisas interessantes sendo feitas e que poderia, bom, o exterior também sofre um pouco disso, mas os problemas são outros, de alguma maneira. Como é que você situa, em rápidas palavras, a contribuição do Reich, por exemplo? Do Reich? Do Reich. Porque ele chega a falar de energia orgônica, ele tinha umas ideias também bem ousadas para a época dele. Bem revolucionárias, né? Sim. Olha, eu tenho a sensação de que o Reich, ele fez um ataque frontal à constituição do caráter sociológico, né? Sim. Vendo a nossa cultura como fundamentalmente normótica, patológica, né? Exato. Ou seja, o Freud tinha a ideia de neuroses de culturas inteiras, de que toda uma cultura pode estar em si neurótica, no mau estado da civilização. Ele falou da civilização como uma força opressiva que ela própria, né, deixa os indivíduos doentes, né? Então, dá pra pensar que o Reich, por exemplo, tem o livro Assassinato de Cristo, que é um livro forte dele, onde ele fala que o Cristo, ele usa a metáfora como essa essência, essa vitalidade fundamental, o self, essa consciência fundamental, ela foi perdida de modo sistemático na nossa cultura, ela é inculcada por causa de uma peste, eles chamam de uma peste emocional, que é transmitida de geração em geração pros sujeitos e que é a base do mal-estar que a gente experimenta e que a gente vai transmitindo, assim, né, pros nossos filhos, porque algo é perdido, assim, né? Perfeito. E pra encerrar mesmo, Daniel, qual que é a contribuição da neurociência moderna? Dá pra fazer um link com a psicologia transpessoal? Ah, eu acho que tem que ser feito, eu acho que os estudos, por exemplo, recentes, né, do Imperial College of London, que eles começaram a estudar psilocybin, MDMA e DMT, dentro de um FMI, né, eletroencefalograma, você começa a mapear os estados alterados, né, fazendo correlações com áreas de atividade cerebral, né, tiveram os estudos do Andrew Newberg e o Jim Daquile com as monges orando dentro da máquina de ressonância. Fizeram com o Máfio Ricard, se eu não me engano, o Mateu Ricard, o Richard Davidson, né, colocou ele para os monges tibetanos meditados. Ele acabou sendo o homem mais feliz do mundo, né? Não, eu acho que quando a gente for longe do suficiente, a gente vai ver no cérebro, talvez, um objeto hiperdimensional que está ligado com a realidade de uma maneira muito mais rica do que a gente imagina, e aí todos esses fenômenos anômalos e transcendentais, eles vão ser bem compreendidos, né, que hoje a gente tem a visão do cérebro com um pedaço de carne complexo e, né, por aí, assim, tiveram alguns papers recentes, né, como, por exemplo, do Henry Markham, né, que pensou o cérebro como uma estrutura neurotopológica que existe em 10 dimensões, por exemplo, que dá uma visão muito mais interessante, assim. Perfeito, Daniel, olha, você é fantástico conversar com você, você é um arcabouço de conhecimento, né, psicólogo transpessoal, professor de psicologia transpessoal, você tem o livro Encontro com o Absoluto, que está aparecendo aí para eles, você narra experiências pessoais de expansão de consciência nesse livro? É, foi um processo, são vários ensaios reflexivos, meditativos, literários, a partir de um evento central na minha vida, que foi, digamos, um acesso, posso dizer, de consciência cósmica quando eu tinha 26 anos e que depois disso eu vi realmente que os escritos tinham, estavam corretos, que antes eu via os escritos, mas eu não tinha experiência direta daquilo, né. Olha que sensacional, olha, pessoal, para você adquirir, já estão aparecendo os dados aí para você conseguir o livro do Daniel, olha, eu estou lendo o livro, Daniel, que da outra vez você me presentiu, é sensacional, mas vale a pena, realmente vale a pena você conhecer esse livro Encontro com o Absoluto, viu? Daniel, obrigado por você ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Fio. Você, para quem quiser ser atendido por você, você clínica aqui em Curitiba, pode te procurar, como é que faz? Eu clínico em uma orientação transdisciplinar, eu também conduzo grupos de estudos e meditações e aí depois eu posso passar os links, os meus dados, quem quiser me contactar para um trabalho mais pessoal, ou convites para palestras também. Perfeito, vale a pena. Obrigado a isso. Obrigado, Daniel Fistervindo, e voltará outras vezes, viu? Com certeza. Obrigadão. Obrigado, Diego. E a vocês todos que nos acompanharam até agora, você viu, o programa Realidade Fantástica é isso, sempre trazendo conhecimento abalizado, fundamentado, pessoas da mais variada formação, mas sempre pessoas sérias, profissionais, nessas áreas que nos fascinam, que estão aí abrindo a consciência, né? Essa é a conspiração aquariana de que nós tanto falamos aqui no programa, né? É uma conspiração que vem não para prejudicar, ao contrário, que vem para abrir as consciências, para ampliar aí o espectro de consciência, para a gente usar um termo da psicologia. A vocês todos, não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, de acessar o nosso site, no www.realidadefantástica.com.br, deixa o seu likezinho aqui no nosso canal no YouTube, né? Ativa o sininho de notificação e lembre-se sempre que o mistério está entre nós. Então, nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho